Fala galera, vamos de volta com vocês, depois de um tempo. Vamos jogar mais Defect 2, vai ter um pouco de gameplay hoje, mas eu estou aproveitando para esse vídeo para me dirigir a alguns dos comentários que tinham sido feitos nos vídeos de YouTube. Eu tinha falado que eu ia responder algumas coisas, então só aproveitando já para falar sobre isso. É basicamente informações sobre o andar da tradução. Primeiro, porque eu demorei tanto a voltar, eu já tinha avisado, para quem não acompanha gente, eu aviso tudo isso nas minhas redes sociais, principalmente através do meu Instagram e no Discord, mas também no Twitter. Então as redes estão na descrição, se vocês quiserem ficar sabendo dessas promenórias aí eu informo tudo pelas redes sociais, os links estão na descrição, é só seguir lá. Mas uma parte do meu equipamento havia quebrado, então eu tive que repô-la e não estamos no momento, digamos, mais de boa para isso. Então, demorei um tempo a ter a grana para comprar isso, tive que fazer uns trabalhos extras aí, mas consegui repor a peça, agora, creio, está tudo funcionando, mas foi por isso que eu acabei ficando um bom tempo aí sem gravar vídeos, sem fazer lives, sem fazer nada. Eu fiquei quase um mês com isso. Como eu disse, eu informo tudo isso através das minhas redes sociais, é só seguir lá. Sobre a tradução em si, gente, mesmo eu tendo ficado esse tempo aí sem traduzir, sem fazer a minha revisão, no caso, sem ficar mostrando esses detalhes da tradução que eu mostro aqui para vocês, nos comentários que eu faço, a tradução continua avançando. Eu não tenho, assim, um status ali, ah não, está 100%, a gente não tem exatamente isso. Mas a tradução do jogo 1 já está praticamente 100%, está quase, a tradução do jogo 2 foi praticamente finalizada, o que quer dizer isso? A tradução ser finalizada quer dizer que o jogo foi traduzido, ainda está em processo de revisão, assim como do jogo 3, porque quando você faz a tradução do jogo do inglês para o português, quando você pode, um dos motivos, inclusive, que eu estou jogando com a Shepard feminino, é porque é diferente. O inglês não tem os recursos que o português tem com a questão de como funciona, o gênero, então tem uma série de trocas que é para ser feita, quando você faz a tradução direta, tudo fica apenas no gênero masculino, a tradução está sendo feita para os dois casos, tem diálogo para os dois, tem tudo certinho, basicamente o que eu estou reflexionando são coisas diferentes. Então, tudo isso continua sendo feito, enquanto eu não estava gravando, enquanto eu não estava fazendo as coisas para vocês, as traduções continuaram avançando. Então, tanto o jogo 2 quanto o jogo 3 estão com a tradução completa ou praticamente completa. Se eu não me engano, falta um pouquinho da parte da Shepard feminina no jogo 3 para ser traduzido, e aí depois entra o processo de revisão. A primeira revisão do jogo 2 já foi concluída, então já tem essa fase adiantada, geralmente, pelo que eu vejo, o que eu acompanho, eu não estou lá dentro o tempo todo, mas são 3 revisões, no mínimo para os jogos, 3 revisões não quer dizer que são 3 pessoas revisando, são 3 sete de revisão. Várias pessoas que estão com acesso ao jogo fazem isso e eu faço aqui em vídeo com vocês. Então, a primeira do jogo 2 já foi feita, a segunda está em andamento e a minha que provavelmente vai ser uma das últimas, essa que eu mostro para vocês quando ela estiver pronta, quer dizer que a revisão está praticamente finalizada. Talvez vai ficar faltando um detalhe ou outro a mais e a questão de compatibilidade é a mesma coisa para o jogo 3. Então, assim, tudo continua andando, talvez a minha revisão demore um pouco mais, eu vou tentar publicar mais conteúdo essas semanas que vêm, as próximas aí, que são as semanas de maio, nós já estamos no final de abril, o segundo está saindo no final de abril. Eu vou tentar publicar mais conteúdo do jogo, vou ver a disponibilidade dos tradutores também, para eles acompanharem tudo isso e tal. Eu tento dar uma noção do que eu falo no vídeo para eles, para eles não terem que ver o vídeo inteiro também, para acelerar o serviço. Mas é isso, gente. Então, não se preocupem, a tradução está sendo feita, ela vai sair e ela vai ser disponibilizada para vocês. Quem está fazendo a tradução, que também foi uma questão, eu respondo sempre, mas também foi uma questão que foi feita, é o pessoal da Trigo Game. A tradução vai ser depois, posteriormente, quando estiver com o instalador do Serotinho disponibilizado no site da Trigo Gamer e aí vocês vão poder baixar a tradução e colocar o PC de vocês. Eu não tenho nenhuma confirmação que essa tradução vai ser compatibilizada em qualquer momento, para qualquer plataforma que não seja o PC. Então, o que a gente está fazendo, a tradução que está sendo feita é para a versão de PC do jogo. Uma informação que eu levantarei depois que me foi questionada recentemente, é se vai valer para todas as instalações que você pode ter do Mais Apecula da Daredevil. Se vai valer para a instalação do GameFast, você vai ter como mandar para a da Steam, para a DGOG, etc. Aonde você tiver o jogo. Então, isso eu vou levantar depois e eu trago essa informação em um vídeo futuro. Mas, de toda forma, depois desse pequeno falatório, espero que eu tenha sido breve e passado todas as informações que me perguntaram. Tentei levar todas. Todas foram respondidas nos comentários. Gente, eu tento responder todos os comentários, a não ser aqueles que são extremamente repetitivos. que você vai num vídeo e tem, tipo, 60 comentários perguntando, ah, você tem a tradução para me passar? Sabe, tipo, eu não tenho, a tradução está sendo feita, ela não é minha, eu estou ajudando e colaborando. É isso. Esse tipo de comentários são os únicos que eu deixo passar. Mas eu tento responder tudo. Podem comentar e, assim, o que vocês comentarem sobre a tradução, relação de dicas, qualquer outra coisa, erros que eu deixei passar, o que for. Isso chega aos tradutores também. Tanto porque eles acompanham os vídeos, quanto porque quando vem alguma coisa que eu vejo nesse sentido, eu aviso para eles e repasso que, ó, foi comentado isso e tal, para eles darem uma olhada. Isso, inclusive, com a questão da estrela, a nan, marrom e tal, que eu tinha questionado ao longo de um vídeo. Um dos tradutores fez uma pesquisa no Google, alguém colocou nos comentários lá o que era direitinho. Então, tudo o que vocês falam para a gente, eu levo para eles, viu? Então, podem comentar aí à vontade, falem do gameplay, falem da tradução. Então, fiquem à vontade. Comentem, se inscrevam no canal, porque isso também ajuda que, né, eu não tenha que ficar tanto tempo, assim, longe quando acontece um problema. Deixa o joinha, compartilhem o canal com quem vocês conhecem, com comunidades desse tipo de jogo, tudo o que vocês puderem fazer nesse sentido, ajuda muito a gente. E agora, voltando de fato à gameplay, eu sei que eu estava num planeta que eu não lembro o nome, no primeiro sistema, na verdade, não era um planeta, era uma estação espacial que eu não lembro o nome. A gente veio procurar uma pessoa que eu não lembro quem, numa boate, que eu só sei o nome, porque está escrito na minha tela, mas eu não lembro quem era exatamente. Então, antes de eu entrar na boate, deixa eu só conferir o meu diário. Pode-se como o códex, né, no caso. Como eu disse, eu vou ler depois uma grande quantidade em um novo. Eu vou ler as missões que eu peguei, e aí eu entro na boate. Vamos lá. Não é essa que estamos nesse momento. Ah, tá, a descrição aqui é diferente. Antes de ser contratado pela Kerber, o Zaid havia aceito a missão de ir para Zória e libertar uma refina. É verdade, a gente encontrou uma das pessoas que seria recrutada para a minha equipe nessa estação, porque ele estava batendo num salário. É de falar do Blue Sons, é assim que ele acabar esse trabalho, poderá se dedicar totalmente à missão. Arya Tealock, a governante de Omega, quero que todos vocês chegarem, é nessa estação que eu estou, é importante lhe mostrem respeito na Afterlife. É aqui que eu estou, é isso aqui que eu estou fazendo, então estamos procurando Arya. Ela pode ser uma valiosa, aqui ó, tá errado, uma valiosa fonte de informações. Fale com Arya no Clube Afterlife em Omega. Para os Collectors. Kerberus descobriu que uma raça alienígena chamada Collectors está atacando colônias humanas. Ele está montando uma equipe para acabar com essa ameaça para a humanidade. Use o dossiê do Ilusivê para montar uma equipe com especialistas para combater os Collectors. A Mestra Ladra, a Sumigoto, essa é uma das equipes. Mestra em descrição e infiltração, a Hacker, a especialista em formação, opera totalmente fora da rede, nenhum registro criminal. A Sumigoto não é a ladra mais famosa da Galáxia, ela é a melhor treinada nas artes da frutividade e infiltração. Ela tem adquirido artefatos e informações de toda a Galáxia e ainda mantém um registro criminal completamente limpo. Ela está aguardando para se encontrar com o Shepard na Citadel, no distrito de Zakira. Viaja até o Zizakira na Citadel e diga a senha. O silêncio é ouro no terminal de anúncios hackeado por Kasumi. Conselho. Mesmo que eles nunca tenham ajudado muito antes, pode ainda valer a pena contactar o Conselho sobre os eventos recentes. Para a Citadel, solicite uma reunião com o Conselho. O professor, Dr. Morten Solos, especialista em armas biológicas, treinamentos em arma leve, um grupo de operações salária. O Dr. Morten Solos é um salário especialista em armas biológicas e tecnologia. Pode ser a chave para conter os ataques dos collectors. Ele está atualmente operando em um clínico de esforço de Omega. É aqui também que eu estou. Então vai ter bastante coisa nessa estação. E eu tenho novamente que falar com a Arya que está aqui na Afterlife para conseguir informações sobre eles. O líder militar, o Dr. Akir. Experiência milenar em combate estratégico. Milenar ou militar, será? Porque eu acho que só as Assyris vivem milênios, não é? Não é militar? Enfim. Fica a dúvida. Em combates estratégicos. Dá rumores de que está familiarizado com a tecnologia Collector. Um brilhante e brutal líder militar, Krogan, que lutou nas rebeliões Krogan. O Dr. Akir. É verdade, os Krogan vivem pra caralho também, né? Pode ser que seja milenar mesmo, então. Tornou-se obcecado para salvar a população Krogan da xenofagia. E acredita que haja contactado os collectors para conseguir a tecnologia para tal fim. Atualmente encontra-se em um clã de dos sons em Corpus. Ainda que sejam desconhecidas as suas relações com os mercenários. Vai atacar o sistema Ymir. Ainda depois temos que estar lá. Dossia do Arcanjo. Arcanjo. Especialista em táticas de unidades pequenas. Especialista em Omnitul e Dottor Sniper. Já gostei. Arcanjo é um comandante mercenário cujas operações são marcadas por suas perícias e técnicas. Técnicas e brilhante estratégia. Ele é responsável por ataques notáveis em líderes de gangos em Omega. E pode ser... E pode ser possível... Ah não, ele pode... Perdão, tá certo. Ele pode possivelmente ser encontrado lá. Ah, viaja até Omega no sistema, blá blá blá... A condenada Jack, sobrenome desconhecido, habilidade biótica excepcional, nota antecedentes criminais e atualmente na prisão. Dizem que Jack é a humana biótica mais poderosa que já se viu. Os dados relativos a Jack são quase nulos. A única coisa que sabemos é que ela tem um grande histórico de violência e deve-se abordá-la com cuidado. Atualmente Jack está presa em purgatório. Uma nave prisão... Uma nave prisão de humanos ou uma nave prisão humana? Seria bom saber se tem o D ou se a nave que é humana e prende de tudo. A Cerverus negociou a sua liberdade. Vá até a nave prisão purgatório e resgate a condenada. De nada. Temos alguma tarefa? Temos alguma tarefa? O conhaque pro... Pro Chalkas, pra doutora Chalkas. Gostaria de uma garrafa de conhaque, seria de reais, mas não fui capaz de encontrar um. O cozinheiro da Normandia apreciaria ingredientes especiais para uma melhor alimentação. No meio dos suprimentos que ele quer se encontra na citadel. Então não vamos ter aqui em Omega. Normandia FBA, os engenheiros podem usar os novos acoplamentos T6FBA para fazer seus trabalhos de manutenção mais fáceis. É aqui. T6FBA. Então temos mais coisa em Omega. Subida. Uma estação Cerverus no planeta Aite. Sistema Typhoon, constelação Phoenix. Subiu da rede de comunicações. Losinman solicitou ajuda para investigar a situação. Viajaram para o planeta Aite e investigaram porque a base Cerverus lá sumiu das comunicações. Não é de, é das aqui. O projeto Firewallper da Cerverus informou que uma nave de exploração desapareceu perto do planeta Zeona. A nave transportava pesquisadores e um protótipo de um veículo de exploração planetária quando desapareceu. A Cerverus pediu que o veículo fosse recuperado e quaisquer indícios do paradeiro dos pesquisadores sejam informados. Viajaram para Zeona e lista a fronteira de Esmar. E procuram pelo protótipo de um veículo Hammerhead e quaisquer sinais dos Doutores Casey e Orway. E aí o local de queda da Normandia. A Aliança encontrou os restos da SSV Normandia no planeta Alcara. Pediram para que um monumento fosse colocado no local e quaisquer sinais dos 20 tripulantes desaparecidos sejam recuperados. Viajaram para Alcara. A amada nebulosa Omega explora o local da queda da Normandia. É isso então. Temos algumas missões aqui. Mas todas elas passam por falar com a Arya. Dentro da Arya ou Arya. Dentro da Afterlife. Temos mais algumas asasari dançando. Sempre são asasari aparentemente. Vamos dar uma explorada. Para ver com quem eu posso falar. Garrafa de conhaque. Sim. Comprar. Isso aqui já é uma coisa resolvida. Bartender. Pedi uma bebida já que eu falei com ele. Ele é um Kroger? Não. Ele é uma montura. As garrafinhas. Uns tubos estranhos. Tirar a máscara para beber para quê? Besteira. Pede mais uma bebida. A partir da terceira interação. Se não acontecer nada com a quarta. Aí eu paro. Deu uma balançada extra na cabeça agora. Entendeu? Como é que é o nome dos dois que estão comigo mesmo? É... Melina? Melissa? Deixa eu me ver com essa. E aí. Não. Se não acontecer nada eu paro. Poxa. Estava morta, né, velho? Tem que... Dar uma reequilibrada no organismo. Olha aí. Olha lá. Fora que não mostra nada do copinho. Mas se tiver enchido esses copos aí, isso aí não é copo de chute não, amigo. É a mesma coisa. Eu achei que talvez fosse servir de algo Tá, como é que é o seu nome mesmo, velho? Esquadrão, a gente descobre por aqui Jacob Miranda Eu estava próximo Estava próximo Aqui eu estou esperando os pontos pra pegar Niveis assim Enfim, atualizamos juntos os códices Tem alguém falando alto Então eu posso comprar Não, só o Bartender E aí, Anto Eu imagino que ele esteja guardando a Arya Talvez não Arya Klock Ela é alguém importante Porque ela está sendo muito bem guardada Isso está perto de muito Olha que gostosa a situação já criada Quieta Quieta, o gênero estava errado Se você está procurando armas, você não está fazendo um trabalho muito bom Você não pode ser muito cuidadoso com os espectros mortos Isso pode ser qualquer pessoa que está usando o seu rosto Não tem Não tem Ela sabe quem eu sou O ego dela, ó, pequenininho Eu não escutei se ela falou filmes Não deu pra escutar Porque a música subiu Um rosto Não tem regras parecidas Não tem regras parecidas E no seu avião isso seria importante Aqui, nós entretenemos minhas preferências Então, o que eu posso fazer para você? Temos que investigar tanto o Archangel quanto o Mordy Mas vamos primeiro investigar Vamos falar a indiferença dela em relação a Shepard Ter voltado dos mortos Um scan e estamos direto para o negócio As pessoas geralmente estão mais preocupadas com quem eu sou A sua morte foi despeitada, mas nada O que eu chamo de segredo Eu tive que ter certeza que era você Você poderia ter sido qualquer pessoa Qualquer coisa que você precisa Vai sair de sua própria Eu estou curioso, mas O Omega não importa realmente sobre você Ah, você É o que você chegou aqui Isso é o privilégio que a informação recebe Eu tenho muitos amigos e inimigos Eu mantenho em distâncias variadas Eu não conto você em um lado Nós vamos ver como útil você prove Você estava até levantado para falar Isso, moça Tudo bem, Omega Tudo bem, Omega Tudo bem, você deve saber o que é o que é o que é o Omega Informação é o poder Informação é o poder As coisas mundanas que você pode encontrar Você pode ir para você Faz uma caminhada em um lado de trás Ou Compra um dos mercos uma bebida Não, ele falou para o que é o que é o que é o que é Não, ele falou para o que é o que é o que é Eu tento me fazer o que é o que é o que é Você e o que é o Omega Você quer ele também? Ele tem que ter o que é Ele diz que ele está trabalhando Ele acha que ele está lutando na parte do bem Não há uma parte do bem Tudo que ele faz É uma parte do que é o que é O que é que é o que é Eu quero fazer isso. É verdade? Bem, não é você interessante? Você vai fazer alguns inimigos se juntar com o Archangel. Isso suponho que você pode chegar lá. Ele está em um pouco de problemas, né? O tipo de problemas? As grupos locales mercados já se reuniram para levar ele. Eles foram encontrados ele, mas parece que eles estão perdendo problemas de acabá-lo. Eles começaram a contratar alguém com um arma para ajudar. Parece que é nosso o ticket em. Eles estão usando um quarto de privado para recrutar. Apenas lá, eu tenho certeza que eles vão te assinar. O que você pode me dizer sobre o Archangel? Não tanto quanto eu gostaria. Ele apareceu aqui há alguns meses e começou a causar todos os tipos de problemas. Se você fizer suas próprias leis, o que todo mundo aqui faz, ele faz a vida difícil. Ele é recluso e idealista, mas parece que ele sabe o suficiente para ficar claro de mim. Que grupo está atrás dele? Certo. Tá, eu gostei desse Archangel até agora. E quanto a você? Valeu. Eu aprecio a ajuda. Vê se você ainda se sente assim quando os mercos percebem que você está aqui para ajudá-lo. Tá, e o Mordinho. Estou procurando o Mordinho. Você sabe onde eu o encontro? O Dr. Solarian? A última vez que eu ouvi que ele estava tentando ajudar as víctimas na zona de quarentena. Eu sempre gostava do Mordinho. Ele é tão capaz de te curar como ele é para te atingir. O que você pode me dizer sobre ele? Você está com o grupo do Solarian Special Tasks. Ele é brilhante e perigoso. Ele nunca se閉e. Se você realmente precisa encontrar ele, pegue um shuttle para a zona de quarentena. Sem garantia que eles vão te atingir, claro. Obrigada pela informação. Sim. Só tenta não trazer a plaga de volta com você. Dê-me outra outra. Descobre o seu segundo piloto. Eu posso vir aqui? Eu posso vir aqui? Um minuto? Ah, isso aqui eu estou saindo da afterlife. É uma... É uma... Uma... Uma outra porta. Eu estou viajando aqui. Tá, vamos falar com os mercenários. Vai! Eu ouço que você está recrutando. Hum... Por que não você passear dentro? O Jogun está pagando quando o trabalho está terminado. Paga! Ah, não. Não, está errado. Ele está falando com outra pessoa. Ah, não. Não, não é você? Você está no errado lugar, honey. Os quartos de estripeiros estão assim. Olha só! Isso me pegou de surpresa. Eu quase não clico. Impressivo. Então, você está aqui para lutar, então. Claro! A taxa standard é 500 créditos cada vez. Você está pagando quando o trabalho está terminado. Se você morrer, seus amigos não coletam sua parte. Você vai precisar de suas próprias armas e armazenamento. Parece que você tem isso cobrado. E não, isso não faz você um membro do Blue Sun, Eclipse, or the Blood Pack. Você é um freelancer. Period. Algumas perguntas? Ataque dos mercenários. Por que os mercos estão trabalhando juntos para destruir o Archangel? Você não está no Omega há muito tempo, né? Ele faz tudo o que ele consegue para nos enxergar. Os equipamentos estão perdidos. As operações estão comprometidas. Cada mês, isso fica pior. Tarek e os outros bosses estão cansados de perder créditos. E os homens. Tarek? Ele é um atacante? Quantos mercos estão envolvidos nesse ataque? Sim. Tarek trabalha com o Blue Sun. Mas todos os três bosses estão acompanhando a operação. Jareth está levando o Eclipse e Garth a cabeça do Blood Pack. Tarek está em cargo, mas os outros nunca diziam isso. Estou surpreso de que eles estão em conta disso. Mas acho que um grito do Archangel é o que vale. Pelo visto, odeiam muito o Archangel. Vamos ver a localização. Onde está o ataque que está acontecendo? A base de operações do Archangel. Ele está escondendo dentro de nós. Eu não posso te dizer exatamente onde você está indo. Mas vamos te encontrar lá. O que fazemos quando estamos lá? Como chegarmos ao Archangel? Os mercos vão te dizer quando chegar lá. Na última vez eu ouvi que eles estavam colocando os freelancers em grupos de scouting. Eles atacam em vozes para distragar o Archangel enquanto tentamos passar a defesa dele. Então, nós somos apenas fodder por seus bolsos? Se você não gostar, não se inscreva. Mas se você fizer o seu trabalho certo, é fácil de acreditar. Além disso, quais são as ocorrências que ele pode matar todos vocês? Parece que é muito problema para apenas um homem. Você teve um grupo de equipe, mas nós lidamos com eles. Agora ele é apenas um homem. Mas ele tem a vantagem. É a base de operações e ele sabe o que está chegando. Ele está planejando para um ataque como esse. Nós perdemos muitos homens tentando chegar a ele. Hum... Vai ser foda. Beleza. É carne com moedouro. É isso. É isso. É isso. É isso aí. É isso aí que eu concordo? Ele parece um pouco jovem para ser freelancers como um mercador. Eu meia tempo. Eu cresci em Omega, eu sei como utilizar uma arma. Então é o Archangel. Eu consigo me ajudar. Além disso, eu só gastaria 50 créditos nesta pistola e quero usar ela. Pega seu dinheiro de volta. Ei, o que você... Me confia, filho. Você me agradecerá depois. E eu não entendi exatamente aonde era que eu tinha que pegar o transporte. Tem esse pequeno detalhe. Eu acho que talvez não seja por aqui. Mas pela parte, como eu realmente não entendi exatamente aonde eu tenho que pegar o transporte, eu vou dar uma procurada nele. Talvez eu faça outras coisas antes. Por que não apareça um timer, não tem nada me cobrando. E aí eu ainda tenho... É, do outro lado mesmo. Ainda tenho bastante coisa pra explorar na Estação de Omega. Então eu acabei de chegar aqui. Então... Ainda basicamente tenho 90% do lugar pra ver. Eu vou aproveitar pra... To lower level. Vou aproveitar pra ver isso. E aí na próxima eu continuo. E agora vamos ter os vídeos aí com mais frequência. Pra também não ficar atrasando muito. Muito obrigado aí a todos que assistiram, meus caras. Amanhã, creio eu, estou de volta. E quem quiser, lembre-se que eu faço live todos os dias. Ou quase, está sendo alguns dias. Live às 6 horas na Twitch. Aos domingos tem D&D às 4 horas da tarde. Muito obrigado, meus caras. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto